Mercado Big Oferta Esquenta Black Friday no Big Oferta Nesta segunda e terça Arroz branco fazenda tipo 1 de 5 quilos 26,79 no Web Club Big Oferta Leite em boninho integral 380 gramas 14,99 Nescau 550 gramas 12,99 Leite integral que samã 1 litro 4,39 Detergente líquido limbal 500 ml 2,29 Água sanitária vitral 1 litro 2,49 no Web Club Big Oferta Hambúrguer Fribor em 56 gramas 1,9